Penso que o balanço é muito positivo, temos cerca de 1.200 pessoas inscritas. O balanço que nos fazem, o que as pessoas nos transmitem é que de facto acharam todas as interessões bem fundamentadas, com valor depois para a sua vida profissional. Foi também uma maneira, é um congresso completamente inclusivo, em que envolveu todas as classes e todos os serviços profissionais desta instituição. Portanto, penso que o balanço que é positivo, porque de facto foram 3 dias em que todos os profissionais do IPO, pessoas de vários países, da região norte, do resto do país e também da Europa, estiveram connosco a comemorar os 50 anos do IPO e por isso foi o grande objetivo deste IPO Summit, foi iniciar-se com as comemorações dos 50 anos, para depois continuar. Não sabemos se neste modelo se noutros, mas para o ano vamos depois avaliar qual será o melhor modelo para continuarmos. Penso que a necessidade já se vinha manifestado há alguns anos, que apesar de tudo nós já tivemos um congresso do IPO, depois terminou por várias situações, várias situações se colocaram, mas nesta altura era o momento de iniciar e pensamos, nada melhor do que com os 50 anos ficou o marco para iniciarmos este IPO Porto Summit. Os highlights foram muitos, desde a investigação, a inovação, a área da sustentabilidade em saúde, a oncologia de precisão, depois também nos vários serviços que foram falando, todos os serviços de oncologia do IPO do Porto, os serviços, a enfermagem, os auxiliares de ação médica, houve também uma conferência de uma psiquiatra, diretora do Serviço de Psiquiatria, a doutora Ana Almeida do IPO, que também de facto fez como motivar os profissionais, que é um tema extraordinariamente importante em todas as instituições de saúde, porque de facto os recursos são poucos, o trabalho é imenso, e para mantermos a qualidade dos cuidados e a acessibilidade de todos os doentes ao IPO, nós temos que manter o nível de cuidados. Isso muitas vezes é um nível de exigência muito grande que leva os profissionais a uma situação de pré-burnout para manter a qualidade dos serviços. Sem dúvida, não é? No próximo ano iremos ter a segunda edição, esperemos que seja tão concorrida como esta, e o objetivo penso que estão cumpridos e vamos aqui, essencialmente porque sentimos que as pessoas nos transmitiram que acrescentou valor, que foi uma reunião que acrescentou valor, que se viram aqui neste auditório e em todos os outros, porque tivemos sete salas a funcionar em simultâneo, viram que de facto estavam aqui de olhos nos olhos as diferentes classes profissionais, e penso que isto é muito salutar, ainda por exemplo uma das sessões em que eu pude assistir, que não consigo estar em todas, foi na área dos auxiliares de ação médica, os assistentes, hoje em dia têm outro nome, e que de facto eles colocaram pontos muito importantes na humanização de cuidados, e acho que foi muito bom ver estas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de falar num congresso, vê-las ali, espelhar as suas preocupações, a maneira como tratavam os doentes, promenores do dia a dia, mas que fazem a diferença na humanização e no cuidar. E penso que isso de facto é importantíssimo e é fundamental, porque nós estamos aqui pelos doentes, de facto é uma instituição de pessoas para pessoas, e nós sentimos isso todos os dias, e para continuarmos a sentir é preciso estes momentos, momentos de reflexão, momentos de motivação para podermos continuar o nosso caminho.